Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jamais? A PR Petrobras pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Estou em frente agora ao Patrício Vieira Rodrigues. É um também dos colégios que tem grande número de pessoas, de eleitores votando nesse momento. Muita gente escolheu a parte do meio-dia, né? Almoçou, vem pra cá ou antes mesmo um pouquinho de almoçar. Agora nesse horário são exatamente meio-dia e dez. Tem bastante gente votando. Há algumas filas a se aumentar, porque esse é o horáriozinho que a maioria vem, né? Deixa pra vir o horário do meio-dia, que aparentemente é mais tranquilo. Mas está tudo correndo bem. E qual é a tua expectativa agora com essa eleição esse ano? Espero que esse país mude, né? Eu moro lá em Guaí, eu morava em Tapos, mudei pra lá e não tenho emprego aqui em Tapos. Aí mudei lá pra Guaí por causa do emprego. E daí vim de lá agora de manhã, peguei o ônibus lá pra vir, só pra votar, pra ver se muda, né? Esse país é... Porque está difícil, né? Esses governos é tudo corrupto, né? Ninguém faz nada por educação, segurança, saúde, não tem, ninguém faz nada. É poucos municípios que tem alguma coisa, faz alguma coisa. Tu acredita que nessa eleição vai se resolver tudo no primeiro turno ou vai ainda pro segundo turno? Acredito que no primeiro turno se resolve tudo pra acabar isso aí também é muita coisa, né? O povo já não aceita mais, né? Tá difícil. Tu acha que esse ano de 2018 é uma das eleições talvez mais enroladas, mais complicadas na hora de votar? Não, acho que não é que seja complicado, acho que vai ser a mais fácil, porque vai acabar no primeiro turno. Espero que acabe, né? Vou conversar então aqui com o Rogério Lima, que acaba de sair na votação. Rogério, como é que foi a votação ali? Foi tudo tranquilo ali dentro? Bom dia, Ronaldo, bom dia, web telespectadores da Lagoa TV. Foi tranquilo, né? Acho que o horário também, acho que tá dando um pouquinho de fila em função de... São vários votos que os eleitores têm que participar, mas eu acho que o processo de início ele tá um pouquinho demorado ainda, né? Mas tá de uma maneira, transcorrendo de uma maneira tranquila. Na parte da biometria, contigo, correu tudo direitinho? Como é que foi ali, trancou um pouquinho? É um processo... a questão da biometria, ela demora um pouquinho justamente na questão do sistema pra poder validar todos os dados, né? Todo o sistema integrado. Então, é alguns segundos ali de espera a mais, mas eu acho que é muito tranquilo. O pessoal da Justiça Eleitoral tá fazendo um trabalho belíssimo e eu acredito que não vai ter nenhum problema, não. Que a situação vai começar a fluir de uma maneira bem natural. É isso aí, eu vou agradecer o Rogério Lima e a Lagoa TV com cobertura aí das eleições 2018. Legenda Adriana Zanotto